E aí, paladinho, o que vai ser? Então vamos dar um pulo na pé pra dar uma refrescada. Pô, já é, mas tá dando um contrato com o bonde. Fechou. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda, é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda, é foda. Mas no meio de semana, no Espírito Santo, eu sou mais um guerreiro, sou mais um guerreiro. Hoje é final de semana, tô bacana, tô gato, cheio do dinheiro, cheio do dinheiro. Bota as peças de marca, aquele pisante escadão. Passa o toque pra mina, passa o toque pra um irmão. Hoje nós vamos curtir, elegante, muito estiloso. Vamos mostrar pra essas mulheres que nós somos bonitos, cheirosos, gostosos. Olha o bonde da menina, esse bonde ninguém atura. Olha como é que elas vêm, tipo de tsunami, de belezura. Então eu vou me afogar, até o dia amanhecer. Hoje eu fico de porre, porque esse baile tá um lazer. Sua mulher top de linha, do camarote, salão, ela viper. Olha como é que elas descem, toda maquiada, olha que chique. Olha o bonde dos homens, com o dedo por alto, sempre boladão. Se chega novinha carente por perto, meu bonde já dá condição. De noite na rua com elas, de manhã partimos para outro canto. Elas sabem que a vida é forte, que nós estamos no nível do cinto santo. Se tamo de nada, esponça, esse é o forte, nós são guerreiro. Muita mulher quer ouvir de nós, quem quer dinheiro. Falam que nós são cintos, tudo por causa do andar e da moda. Isso é estilo do bom, olha o bonde como é que tá foda. Se você não tá ligado, tem medo de me se envolver. Venha curtir nosso som, que tu não vai se arrepender. Pode crer, pode crer. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda, é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda. É foda, é foda, é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda, é foda, é foda. Se tu não tá ligado, o nosso bonde é foda. Eu sou mais um guerreiro, sou mais um guerreiro.